E começaram hoje as quartas de final da Série C do Campeonato Brasileiro. Os duelos, em jogos de ida e volta, definem quem sobe para a Série B do ano que vem. Em partida transmitida pela TV Brasil agora há pouco, Macaé e Fortaleza empataram em 0x0. Já o CRB de Alagoas venceu Madureira fora de casa. No segundo tempo, aos 7 minutos, Gabriel de Cabeça fez CRB 1x0. Aos 37, Marcelo Macedo fez mais um, 2x0. Um minuto depois, Felipe Augusto reduziu para Madureira. Final, Madureira 1, CRB 2. O CRB pode perder o segundo jogo por 1x0, que passa para as semifinais. Paysandu recebeu o Tupi. Na segunda etapa, Augusto Recife, de pênalti, colocou o time paraense em vantagem. Aos 17 minutos, Bruno Veiga ampliou, 2x0. Aos 40, Bruno Barros fez o gol no Tupi. Final, Paysandu 2, Tupi 1. O Paysandu joga para um empate na próxima partida para se classificar. E amanhã tem mais um jogo pelas quartas de final da Série C. A TV Brasil transmite a disputa entre Salgueiro e Mojimirim às 6 horas da tarde. Sem disputar a Série B desde 2004, quando foi rebaixado para a Série C. O Mojimirim vai precisar superar um tabu. Há 12 anos, o Sapão não vence um time de Pernambuco, terra natal do adversário de hoje, o Salgueiro. A última vitória veio com placar por 2x1 em cima do Santa Cruz em 22 de setembro de 2002. O jejum assusta, mas se resume a apenas cinco jogos, já que o time paulista deixou de enfrentar times pernambucanos desde que saiu da Série B. Já o Salgueiro entra em campo em clima de recuperação. O time amargou dois rebaixamentos em dois anos seguidos. Primeiro, para a Série C em 2011. E depois, para a Série D em 2012. No ano passado, o clube conseguiu a classificação de volta para a Série C. Agora, o Salgueiro conta com o jejum do Mojimirim, para superar o último rival na busca pelo acesso à segunda divisão do Campeonato Brasileiro.